e alô meus amigos e minhas amigas estamos chegando com mais um passo a passo para você direto no conteúdo para vocês já ver direitamente como é que fica aqui gente hoje nós vamos passar para vocês um passo a passo aqui gente legal dessa coluna aqui gente ali não ficou espera até porque a gente aqui essa parede não ficou parede e como é que diz e é só três metros e meio nessa viga então não foi necessário na época fazer essa coluna deixar aí então pedreiro não deixou porque não saberia se ia ficar lembrando ia ficar parede aí lembrando gente aqui o patrão vai fazer aqui uma escada aí gente o que que acontece eu vou ter que perfurar ali vou ter que fazer quatro buracos aqui ó quatro buracos para embutir esses ferro dentro vocês lembrando aqui no serviço que eu vou fazer gente é totalmente seguro esse que eu vou fazer é só para o ferro não correr de um lado para o outro ok para não ficar totalmente solto ali ó lembrando que já vai em cima do concreto não é no meio de laje aqui tem parede entendeu ali é uma coluna ali é uma coluna aqui é outra é outra coluna então a a viga a viga passa aqui tranquilo como de baixo embaixo já já tem muito bem incômodo só que eu quero por aqui essa coluna para reforçar um pouco a mais porque já vai ter uma vai ter uma escada aqui tá bom entendeu e depois então gente então vamos por aqui essa coluna aqui gente vamos fazer aqui um passo a passo legal para você aprender o legal gente que a gente usa aqui o o cuponte o cuponte ele é muito bom quando ele é quando a viga ele é quando é vigamento certo quando é vigamento é bom por cuponte porque vai forçar mas esse esse material aqui gente vai forçar para baixo ok entendeu não vai ter balanço e o próprio concreto vai mudar na laje então esses ferro ele vai servir só para o correio então esse serviço que eu tô fazendo aqui é garantido certo porque o peso o peso o peso vai fixar a coluna entendeu e essas esse essa furagem que eu vou fazer é só para não balançar para um lado para o outro ok então vamos lá para passar a passo mais antes disso gente se vocês puderem aquele que não é inscrito se inscreve no canal tô chegando aí os 50 novos dia 15 de junho e queria comemorar aí os 300 mil inscritos ok falta bastante tempo ainda para o dia 15 de junho e esperaria que eu tivesse então se vocês gostam do meu canal entendeu ninguém é obrigado eu não estou forçando ninguém nada mas se vocês quer compartilhar os amigos os vizinhos na rede social facebook no seu instagram no canal zé maria lima eu vou agradecer e mais pessoas vão poder compartilhar o conhecimento que eu adquiri há muitos anos em momento algum no meu canal eu ponho defeito em ninguém eu faço a minha parte mostra o que eu faço cada um faz do jeito que acha que é necessário tá bom então gente é aqui é uma forma que eu trabalho totalmente seguro até 20 anos até hoje nunca deu problema na minha condição então é se fizer do jeito que eu faço vai ser legal então vamos lá para o passo a passo vamos lá olha só olha só aqui ó então aqui ó a gente já deixou aqui entendeu já regulou lembrando quando for fazer uma coluna gente sempre deixe de 3 a 4 centímetros 3 centímetros tá bom da coluna para a parede ó para o ferro ficar bem bem revestido tanto do lado como do outro meça primeiro o bloco você vai usar para você pedir a coluna para ficar no mínimo 3 centímetros a 2 no mínimo 2 e meio de concreto revestido tá bom aqui ó coloquei certinho aqui então aqui eu vou aqui com lápis ó e vou furar certo e vou marcar certo aqui no chão ó todinho aqui ó eu marquei certinho aqui para poder eu fazer a minha perfuração tá bom então eu faço minha perfuração aqui vai ficar bem mais fácil para mim ó ok então olha só que legal então vou marcar aqui bonitinho aqui para nós trabalhar aqui direito tá bom então aqui eu vou perfurar ok olha só havendo fazendo as quatro demarcação então agora eu vou perfurar com uma broca legal tá bom para poder fazer um bom trabalho eu tenho aqui ó essas duas blocas sabe aquelas blocas que eu cortei os ferros tem essas duas blocas essa aqui é mais fina daí eu vou furar com ela e depois se causa não ficar muito apertado vou furar com essa aqui agora ó vamos lá fazer a nossa perfuração aqui ó vou tentar aqui com a bloquinha menor para ver primeiramente ó e aí vamos ver se você vai dar certo aqui ó vamos ver ó ó vai entrar justinho aqui eu não vou ó entendeu ó ó a Só que eu vou querer um espaço maior Que eu vou ter que fazer uma areia com cimento Pra eu poder encaixar Aqui se fosse com cupom Daria ótimo, ok? Você viu como essa broca foi rapidinho? Que é uma broca boa É uma broca aqui, ó Que eu mostrei pra vocês É uma broca que tem três pontos Ela não é só dois pontos Ela é três pontos Entendeu? É uma broca boa Eu vou furar outro buraco com a outra broca maior Essa aqui, ó Vou furar com essa broca aqui maior Pra me ver que eu vou ter que fazer um areia com cimento Com cupom já estava muito bom Então aqui eu vou encaixar essa outra aqui Que eu vou querer fazer com essa aqui, ó Vamos ver com essa aqui Pra ver a coisa, se fica melhor Vou marcar aqui, ó Furei aqui, ó Furei cinco centímetros Ou sete centímetros Vou furar mais Dez centímetros Furei, então tá bom Agora eu vou furar com essa aqui, ó Olha só É importante que quando você for furar o buraco A furadeira esteja bem alinhada Pra o buraco não ficar torto Então aqui, ó Eu peguei a furadeira Eu encostei aqui no bloco, ó Tá quase Tá encostadinha aqui, ó Pra quê? Pra poder alinhar de direitinho Aí após encostei aqui também Deu certinho a furadeira assim, ó Pra mim não furar diagonal O buraco Pra na hora de encaixar Ficar legalzinho, ó Então, ó só Encaixei legal aí, ó Então agora eu posso fazer a minha perfuração tranquilo Eu posso vir aqui e furar tranquilo aqui, ó Entendeu? Posso vir aqui por esse lado aqui, ó E pegar aqui, ó E fazer a perfuração aqui, ó Aqui, como eu já tenho a marca A marca na própria broca Então eu já sei certinho onde é que é, ó Então eu já rascar a mesma fundura Legal, então eu vou vir aqui, ó Muito bom Então aqui eu vou procurar certinho aqui O nível certinho aqui, ó Então encostei aqui, ó Sem pôr força Essa broca é muito boa, gente Ali eu vou ter que tirar o bracinho Dela Senão não vai Aqui, ó Agora eu tirei o braço, ó O bracinho dela Então ficou folgado aqui, ó Aqui, ó Entendeu? Fogo, fogo, fogadinha Tô com a mão sem luz, né? Porque eu tenho que dar pausa no celular aí, ó Ó A frasa ele é forte, gente Tá querendo dar a minha mão Então eu tenho que tirar com as duas, ó Agora aqui, ó Eu fiz as quatro perfurações Então vai aqui, ó Ó só Então, legal, ó Lavei, coloquei água dentro Dez centímetros de profundidade Aqui é fácil, ó Tá cheio de água Aqui eu fiz uma massinha, ó Aqui eu fiz uma massinha três por um, gente Duas meias por um Bem forte Areia e cimento, ok? Então tem um pouquinho de água Joguei água ali, ó Automáticamente quando eu pôr Aquela água Ela vai subir, ó Entendeu? Ó, subiu, viu? Então eu vou pôr em cada buraco Eu vou encher de massa, ó Ó, vou encher de massa, olha Você viu que a água subiu Ó, a água subiu Ok, então Eu vou encher de massa aqui, ó A água já subiu tudinho, ó Não ficou água dentro A massa quando desce Ela joga água pra fora Ok? Ó, então aqui vai ficar bem legal Enchi bem os A perfuraçãozinha aqui, ó Ok, ó A massa bem Cimento bem forte, gente Pra virar Pra virar de novo Como se fosse a coluna Ok, ó Então eu enchi bem Legalzinho aqui, ó Bonitinho Agora é fácil É só eu pegar a coluna Entendeu? Só pegar, ó Peguei a Saiu toda a água que tinha dentro, ó Pegar a coluna E vou colocar aqui, gente Vou colocar de volta Aonde era, ó A perfuração aí, ó No que eu coloquei de volta Vou socar, ó Então, aqui, gente A massa aí A massa está forte Ok? Então aqui É só eu Agora eu vou retirar Tudo Vou retirar toda Toda essa massa Que tem aqui E aqui é só esperar secar Batei assim Bonitinho Esperou secar E já está feito o processo Ok? Então você deixa ela quietinha E espera enxugar Pra depois mexer com ela Tá bom? Então esse aqui É o meu trabalho Hoje então, meus amigos Espero que tenha sido Satisfatório Pra vocês Tá bom? Que Deus possa abençoar A cada um Que quiser se inscrever no canal Ajudar o canal aí Compartilhando, gente Isso é muito bom Ok? O canal tem crescido muito Eu tenho um canal aí Eu tenho um vídeo aí, gente Que cresce muito rápido Espero que isso também cresça Que vocês possam indicar Pra mais pessoas Tá bom? Sol maravilhoso Tá cheio aqui hoje Tá um pouquinho frio E assim Quando tá frio Nós reclamamos Quando tá sol Nós reclamamos Então assim Um dia Deus manda um frio Mandar chuva E vamos Levanto Tá bom? Não esquece Se calma se inscrever Ativa o sininho Pra os outros vídeos Sair diretamente Pra vocês O like É muito importante Tá bom? Fui Um abração Obrigado O canal Zé Maria Lima Agradece muito Você que tá ajudando Esse canal Com a sua inscrição E com o seu like Fui Tchau, Tiago Até o próximo vídeo Hein?